EV ou HEV? O que significa de verdade essas siglas, né? E principalmente, dentro desse carro aqui, do Song Plus, da Bio ID, tem uma opção no painel, diretamente no comando, onde você seleciona e isso troca no painel. O que será que isso significa? Então, vamos lá? Em primeiro lugar, eu quero te convidar a conhecer a Luiz Intermediações, a loja qual eu sou fundador e, de verdade, nós proporcionamos a melhor experiência na aquisição de automóveis de todo o Brasil. E você pode tanto ver na descrição desse vídeo, quanto também pode chamar diretamente nas redes sociais Luiz Intermediações, ok? Se você quiser falar diretamente comigo, basta você digitar lá no Instagram, Luiz Oliveira Oficial, com dois Ls no final, e chama no direct e somente eu respondo lá, ok? Então, a primeira coisa que eu quero trazer pra você é que cada dia que passa os carros elétricos, que você não se atualizar, você vai acabar esbarrando com um deles e vai achar que é um bicho de sete cabeças, que na verdade não é. Então, o que é o EV na hora que você clica e seleciona e ele vai pro painel desse carro aqui? Significa que você está utilizando ele somente a parte elétrica. Ou seja, na hora que você vai na tela desse carro, e eu vou te mostrar na sequência aqui, você vai observar que ele inclusive tem uma autonomia diferente. Ou seja, esse veículo no último momento que eu utilizei ele, ele estava dando uma autonomia de 420 quilômetros, né? Com 33, é, isso aí, 420 quilômetros. E quando você clicava no HEV, ele dava uma autonomia de 747 quilômetros. Luiz, por quê? Porque ele juntava a autonomia da combustão com a autonomia do elétrico. Então, quando você clica no EV, significa que você está autorizando o carro a utilizar tanto a eletricidade quanto também a combustão. Quando você põe no EV, ele só está utilizando a parte elétrica. Inclusive, esse carro ficou pra lá de bem feito. Principalmente porque ele tem a frenagem regenerativa. E é um dos itens que deixa a gente meio curioso, né? Como é que ele põe em 420 quilômetros? Porque ele sabe que no trajeto, ele vai tirar o pé. E ali também no painel, você consegue decidir qual que vai ser a intensidade da regeneração. Se vai ser alta ou padrão. Ok? Ficou claro? Sim ou não? Então, grava da seguinte maneira. Quando você põe o H, significa que ele está híbrido. Quando você tira o H, significa que ele está apenas no elétrico. Ok? Quero o seu feedback, hein? Aqui assim, direto ao ponto. E talvez se eu estiver indo rápido demais, por favor, me informe nos comentários. Lembre-se que lá você pode colocar suas dúvidas, sugestões e elogios. Até mesmo pra eu saber se eu devo continuar fazendo esses vídeos aqui, ou se eu estou enchendo a internet de conteúdo inútil. Se for isso, eu paro. Mas com o seu elogio, eu continuo e permaneço fazendo. E principalmente, o seu feedback nos faz evoluir. Então, pra você continuar apoiando esse canal, basta você fazer sua inscrição, ativar as notificações e também, né, sempre trazer cada vez mais itens que vocês tenham interesse de estar fazendo parte. E me chama lá no Instagram pra eu poder estar sendo atualizado de forma imediata juntamente com você. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo, hein? Valeu! E aí